Já está acostumado a ter aqui em primeira mão as principais informações do Brasil e do mundo. Eu vou mostrar agora uma imagem de completo desespero. Mãe e filho feitos reféns num assalto dentro de um shopping popular. As pessoas pararam e tentaram negociar com o bandido. Quem que ele pegou para se fazer refém, o covarde? Uma criança, gente, utilizando uma tesoura. Veja só a mãe, essa que se aproxima do bandido, ela chega a se ajoelhar, implorando pela vida do filho. Olha só o momento lá, pegaram o cara, ó. Pegaram o cara, agora partiram para cima dele, o covarde, ó. Se ele sobreviver nesse espancamento que ele está sofrendo aqui, ele vai sofrer agora pela população, pode agradecer. Olha o que o covarde faz, cara. Olha a mãe ajoelhada, pedindo pela vida do filho. Deixa eu chamar a Fernanda Trigueiro, que vai contar o começo, o meio e o fim dessa história com todos os detalhes. Enquanto a imagem, vocês vão acompanhar agora para todo o Brasil. Ô, Fernanda, mas que imagem de cortar o coração, completo desespero, principalmente ao ver a mãe ali sem poder fazer nada. Tentando convencer o cara a se entregar e deixar o filhinho dela livre. Conta para o Brasil como é que foi essa história e onde aconteceu. Darlison, desesperadora realmente, né? A gente tem as imagens do circuito de segurança desse shopping popular, uma galeria em Paroapebas, no estado do Pará, onde o caso aconteceu. Você falou como que seria o início de toda essa confusão, Darlison. O homem de vermelho teria entrado em uma das lojas dessa galeria e anunciado o assalto. Depois, ele acabou rendendo a mulher que estava com o filhinho de apenas dois anos, ela era uma cliente. Ele chegou a fazer também a mulher refém. Depois, ele liberou essa mãe e ficou só com o filho. O filho estava sendo ameaçado de morte a todo momento. Ele usava uma tesoura. Segundo os próprios relatos das testemunhas, ele apontava essa tesoura para o pescoço da criança. E essa hora é a pior do vídeo, né, Darlison? A mãe realmente se ajoelha pedindo, pelo amor de Deus, para que o suspeito soltasse o filho dela. O homem, nesse momento, exigia 50 mil reais. Isso mesmo. Ele falava que se não levassem essa quantia, essa grande quantia, ele não iria pensar duas vezes, iria matar a criança. Um desespero total, é claro. Os outros clientes populares que estavam, não só no shopping, mas também em toda a região, acabaram se aproximando, acompanhando todo esse momento de muito terror. Até que, numa hora, os próprios populares, a polícia não tinha sido, não tinha chegado ainda. E foram os próprios populares que conseguiram liberar essa criança, conter esse homem. Ele chegou a ser agredido, viu, Darlison? Depois, com a chegada da polícia, ele foi levado para a delegacia. E depois, também, familiares desse homem foram até lá e disseram que ele, há alguns dias, tinha sofrido de um surto psicótico. Darlison? É, realmente, uma cena desesperadora, lamentável, e que agora fique preso, né? Olha, foi lixado ali, quando a população teve a oportunidade, porque não chegou a ter negociação com a polícia, não, né? Foram os próprios populares que conseguiram pegá-lo antes da chegada da polícia, Alfer? É, isso mesmo, Darlison. Foram os próprios populares, as pessoas que estavam ali, conseguiram, tentando ali essa negociação. A polícia militar já tinha sido acionada, mas os policiais não tinham chegado. E, rapidamente, então, os populares, revoltados até mesmo com toda essa situação, acabaram partindo para cima do suspeito no momento ali em que ele relaxou, no momento de desatenção dele. Conseguiram salvar, primeiramente, o menininho de apenas dois anos de idade, depois renderam esse homem que acabou sendo agredido. A gente sempre fala, né? Não se faz justiça com as próprias mãos. Mas, nesse momento, ali, todos muito revoltados, seguraram esse suspeito e ainda o agrediram até a chegada da polícia. É, e eu tô vendo uma foto dele aqui, deixaram a cara dele bem judiada, viu, Fernanda? Porque, é o que você disse, a gente não aconselha. Mas, imagina só a população que tá no local ali, vê uma cena. Olha a quantidade de pessoas que partiram pra cima do cara, ó. E tanto de pancada que ele recebeu ali não tá escrito. Mas, também, olha só o que fez, cara. Quem é que pega? Qual o covarde que pega uma criança e coloca uma faca no pescoço dela? E a mãe ali, ajoelhada, implorando, suplicando, pedindo o cara pra soltar. Tá transtornado, mas aí, infelizmente, é o que acontece no Brasil, né? Aí, depois que prende, aparece um monte de laudo. Ah, remédio, caixa de remédio, tarja preta e tal. A gente, claro, sempre precisa investigar. Porque, se a pessoa é um doente mental, tem que estar internado no hospital psiquiátrico, né? Não tem que estar solta aí. Ainda mais se já teve episódios de transtornos violentos como esse.